Enfim, podemos fechar o assunto? Podemos ir para o palpite da porcaria das oitavas? Olha só, a produção me pediu uma coisa, mas a outra parte da produção falou outra. Então os melhores da terceira rodada só vão sair amanhã, no sábado. Era para sair hoje, vai sair amanhã. Eu estou falando tudo, cara. Hã? Por que você está falando tudo? Eu estou falando puto mesmo, foda-se. Vai ser essa merda. Foda-se também. João, ele está igual o Rogerinho, João. Ele comprou o Rogerinho no engargo. Vai se mudar, cara. Vamos seguir nessa porra aqui, na porra das propostas. Cara, hoje eu estou falando muito palavrão, cara. É porra! Olha aqui, o álcool passou já. Olha aqui, o álcool passou. Ainda bem que você não falou aquela palavra com o M, senão eu estou tipo uma guia. Já deve ter rolado umas restrições aí bem fortes. Enfim, vamos seguir aqui então, falar agora sobre... Engraçado que agora eu baixei o tom, né? Parece uma pessoa que... Parece um bipolar do cacete. Parece um bipolar. Vamos passar agora para as oitavas. Primeiro eu vou mostrar aqui a classificação, né? Sempre eu mostro a classificação. E hoje eu vou mostrar também a artilharia do campeonato. É o campeonato, querendo ou não. O Brasil lidera o Grupo A com seis pontos, duas vitórias, uma derrota. Léo Pereira... Eu ia falar Léo Pereira. Léo Lima e João Pedro Belize. Enfim. Bom, o Léo Pereira nem jogou hoje, cara. Esquece o cara. Se jogar, você ia destruir o jogo. Suíça em segundo. O Léo Pereira caiu outro, né? Acabou fazer essa lateral esquerda na próxima do jogo. Pois é. Não, não, não. Tá bom, tá bom. Por favor, Léo. Não, não, não. Pelo bem da seleção brasileira, não. Cara, vamos seguir, pelo amor de Deus, cara. Eu tô muito irritado. Tô muito irritado. Vamos seguir. Cara, o Renan falando, você tem uma veia saltando a sua testa. Tá tudo bem? Claro que não tá. Claro que não tá. Eu tô com dois malucos. Eu tô com dois malucos. Isso sim. Brasil, em primeiro lugar, com seis pontos, duas vitórias, uma derrota. Três gols pró, um gol contra. Na segundo lugar, a Suíça com duas vitórias, também uma derrota. Quatro gols marcados, três gols sofridos. Terceiro, o Camarões. Inclusive, tem que falar, Camarões, surpreendeu a gente, hein? Porque eu falei que ia ser turista. Uma vitória, um empate, uma derrota. Quatro gols marcados, quatro gols sofridos. E, em último, a Sérvia com um ponto de um empate e duas derrotas. Cinco gols marcados, oito gols sofridos. Vergonha. A Sérvia acabou sendo uma das turistas dessa Copa e desse grupo. E no Grupo H, Portugal com seis pontos, duas vitórias, uma derrota. Seis gols marcados, quatro gols sofridos. Em segundo, a Coreia do Sul com uma vitória, um empate, uma derrota. Quatro gols marcados, quatro gols sofridos. O critério é muito mais abaixo. Se você levar em consideração com a classificação do Grupo G, que a Suíça venceu duas partidas, assim como o primeiro colocado, Brasil. E o Uruguai, em terceiro, com também uma vitória, um empate, uma derrota. Dois gols marcados, dois sofridos. E, em último, Gana com uma vitória, duas derrotas, cinco gols marcados e sete gols sofridos. Uma tristeza, porque Gana tem muito para correr. Essa geração é muito boa. Enfim, passamos agora, finalmente, aí, duas equipes em cada um dos grupos. Meteu o pé na Copa. Agora nós temos 16 equipes, gente. Confere a informação. 16. 16 equipes. E aí eu só vou colocar e passar aqui a artilharia. Não, normalmente tem 16, gente. A não ser que tenha mudado, né? A não ser que tenha mudado. Mas eu vou mudar hoje, agora. Eu não sei se já te falaram, mas, normalmente, oitavas de final, de qualquer campeonato, são 16 times. Mas vocês vão todos a merda, isso sim. Vai se fuder. Eu, hein, porra. Os dois passando panos quentes aí pro senhor Adenor. Enfim. Artilharia aqui da Copa. Quem pode ser o artilheiro dessa Copa? Enervalência não pode mais. Deu adeus a Copa. Acho que pode. Aqui pode. Só ninguém marcar mais. Puta que pariu. Então, os três vão ganhar a chuteira, né? Porra. Não, os três não. Os cinco. Que tem cinco agora. Os cinco, né? Os cinco vão ganhar a chuteira. Se tiver só isso. Os cinco se pá, né? Os cinco se pá, né? Rashford tem três gols. Mbappé tem três gols. Morata tem três gols. E o Gakpo tem três gols. E o Brasil tem três gols. E o Brasil... Obrigado, Renan. Você me deu um ponto. Você falou isso. Você me deu um ponto pra dizer como é que o rendimento do Brasil foi uma merda hoje. Eu podia deixar essa passagem. Agora é uma meia hora de aranjo e aranjo. Ah, obrigado. Obrigado que eu não preciso. Obrigado que a verdade vem. O Gakpo que é candidato aí é ganhar o prêmio de melhor jogador jovem. Inclusive, fiz um Reels aí. Vocês podem procurar aí no Instagram o Reels. E até mesmo o TikTok do NaCaraDoGol. Você vai procurar por OnacaraDoGol. Não sei se eu vou postar TikTok hoje porque eu não tô com ideia. Eu também não tô com paciência. Enfim. Vamos passar agora. Eu não acho melhor não postar. Eu gostaria. Porque a chance de viralizar é alta. É, tem isso, tem isso, cara. Você tá puto. É, eu não posso pegar um corte do que rolou hoje. Enfim, até. É isso, é isso. Enfim, eu vou passar agora. A gente tem mais dois jogos aí pra fazer as apostas. Graças a Deus acabou os horários de 7 horas da manhã. Agora é só... Maluco, irmão. Tu tá comemorando que a gente parou de ver 4 jogos e começou a ver 2. Eu queria ver 4 jogos o mês inteiro, porra. Eu não tava vendo nenhum inteiro, né? Você quer ficar acordando 7 horas da manhã? Eu já acordo todo dia, porra. Eu não quero, eu não quero. Eu gosto do Duralha que eu acordo. Enfim. João Pedro Belize. Holanda e Estados Unidos, faça seus palpites. Caralho, agora é mata-mata, né? Agora é outra competição. Cara. Agora é a hora que o pai chora e o filho chora e o pai não vê. Exatamente. É a hora que o filho chora, o pai, a mãe, o tio, ninguém vê. Sim. Mas uma pequena reflexão é que, tipo, eu não sei se vocês vão ter a mesma visão que eu tive. A Copa começou com jogos truncados, 0x0 e tudo mais. E a tendência foi que, conforme os times tinham que se resolver, foram tendo mais gols. Tanto que as últimas rodadas teve tendência a ter mais gols. O final, com certeza, vai ser 8x7 para o campeão. Mas aí eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que aí, como é mata-mata, os times vão voltar a ser mais cautelosos. Porque na fase de grupos, os caras tinham que, porra, irmão, eu vou ter que ganhar. Tenho que ganhar, tenho que fazer o resultado. E a última rodada é de desespero, né? Então tem time que está desesperado e aí abre o jogo. Então vai ter fresco-ball, vai ter muito empate? Eu acho que vamos ter muitos pênaltis. E eu acho que esse jogo vai abrir com empate, acho que vai ser 1x1. Léo. Justamente por isso. Eu boto 2x1 Holanda, gol do Bravo Guerreiro Netherland. Lamentável, lamentável. Isso é sensacional. Está passando aí o Bravo Guerreiro Netherland. Era o Robin. Era só o Robin. Lamentável, lamentável. A cara é a mala conhecida do futebol, só isso. Depois do Zidane. Pô, cara, pelo recorte de tudo que a Holanda fez nessa Copa, assim, os Estados Unidos é uma equipe pouco parecida, assim, de geração boa, meio parelha com o Equador. Hã? O Pulisicic joga? Está liberado? Pô, não sei. Boa pergunta. Eu confesso que eu não vi nada aparecendo sobre ele. O LeBron James do futebol. Tem que ler isso, sacanagem. Eu sou obrigado a ler isso, cara. Sou obrigado a aturar vocês. Foi liberado para jogar amanhã contra a Holanda. Foi liberado de acordo com o GE. De acordo com a empresa do Léo. Respeito pelo menino Plissi. Vamos lá. Inclusive, ele falou hoje, né? Ele falou que os Estados Unidos podem ganhar de todo mundo. Claro. Está vendo aí? Eu também posso ganhar na cabeça. Eu acho que bateram na cabeça dele. Eu acho que bateram na cabeça dele. A cabeça dele ainda deve estar doendo. Cara, pelo recorte. Eu acho que vai ser um jogo modorrento de novo da Holanda. Mas a Holanda vence de 1x0. Gol de quem? A gente já sabe, né? Vai ser de Vlandaic. Gakpinho, né? Gakpinho, Gakpinho. Se não for de Vlandaic, eu vou dar, né? Não vai ser do Jansen, né? Não vai ser do Jansen. Porque o Jansen, puta merda. Mas o bravo guerreiro Neto, ele está aí. Leonardo. Leonardo. Argentina e Austrália. 2x0, Argentina, né? Está bom? Eu não sei. Eu não confio nessa Argentina desde a Arábia Saudita. Mas para confiar na Austrália, é sacanagem, irmão. Vai que o Holanda 2x1 é a Austrália de sacanagem aí. Eu vou rir muito. Não, mas acho que 2x0. Acho que esse time da Argentina já começou a se encontrar melhor. Acordou, né? Acordou, né? Não, e o time... As mudanças fizeram efeito. Hum, sim. Acho que a maneira como a Argentina... 5 mudanças em comparação ao time que perdeu para a Arábia. E me parece estar jogando melhor. Então, acho que... 2x0. Por que não mais um 2x0? Estou curioso para ver esse time em campo. Tá bom. João Pedro Belize. Eu vou dar um golzinho aí para a Austrália. Só para dar uma emoção ali no jogo. Pá, de repente. Porque eu não confio na zaga da Argentina. Não confio mesmo. Não confio. Isso na época de galo. Exatamente. Então, assim... É... Eu acho que... Toma um golzinho. Mas eu acho que passa também... Com tranquilidade. 2x1zinho. A Argentina passando a Austrália. Tá certo. Eu vou colocar o... O padrão diferente. Porque... Isso aí está a cara da merda, cara. Eu espero que a Argentina prove para mim o contrário. Mas eu acho que vai ser 2x1 a Austrália. Ó. Eu vou ser cancelado. Se isso aqui virar um corte, eu vou ser cancelado pelo Brasileiro Médio. Mas eu vou torcer para a Argentina para chegar na semifinal. Porque eu quero um Brasil e Argentina em uma semifinal de Copa. Pô, de novo com você com essas maluquices de... Pô, eu quero, cara. Assim como eu quero... Assim como eu quero o Fla-Flu na final da Copa do Brasil, assim... Eu quero, irmão. Pô, vai dizer que não é gigante você ver um Brasil e Argentina em uma semifinal de Copa do Mundo. Ô, João. Eu quero o título. Eu não quero loucura. Se você é cancelado por isso, eu não vou nem falar o que eu pensei. Porque aí, essa... Caso o Brasil caia, eu queria muito ver uma final Argentina e Portugal. Acho que ninguém merece. Seria maneiro também, pô. Seria maneiro. Só pelo fato de ver os dois eles se enfrentando. Ronaldo e Messi na última Copa se enfrentando em uma final gigante. Isso eu concordo. Isso é um ponto excelente. Isso é um ponto excelente. Aí eu concordo. E porra, gente, se isso acontecer, eu quero que Portugal, porra, moro? Tô nem em Portugal. Enfim. Portugal, já que Portugal tá na outra chave, pode torcer pra chegar à final pelo Pai Cris. Não, é isso. Vou torcer pra... Eu quero bater em Portugal. Bater em Portugal e levar o ouro deles é meu sonho. Porra aí, vai ser bom. Vai ser bom. Temos que definir, antes de eu acabar, esta... Esta... Esta rasgação de sida que foi pra... Pro senhor Adenor. A imagem da semana. Vamos buscar aqui a imagem da semana de tudo que a gente viu hoje. Arrascaeta, feliz? Eu acho que não é a imagem da semana. Vocês concordam? Cara... A imagem da semana deveria ser o Germancano fazendo L. Mas, infelizmente, o Tite não convocou ele. Pois é. Esta imagem também craquelada também não vai entrar. Luizito chorando? Lamentando? Pode ser. O Luizito chorando, lamentando com curtida do Evra, hein? Pra mim, esta é a imagem da semana. Pô, eu to do lado do Evra, hein? Se bem que eu acho que o Abubacar também comemorando... É gigante. A imagem da semana é o juiz pedindo desculpas pro Abubacar por ter que expulsar ele. Porra, por ter que expulsar ele. É isso. É. Porque, cara... Porra, pra gente é uma merda. É um lixo perder, ok? O Aram tá puto, o Paulo tá puto. Mas eles fizeram a história. E vocês sofrem isso pra caralho, que eu não consigo entender. Vocês têm noção que essa pode ser a única vitória do Camarões em cima do Brasil na história da Copa do Mundo? Pelo menos que o Brasil é defensivo. Na história. Ah, nos Jogos Olímpicos também venceram. Mas aí... O Jogo Olímpico não entra nem em estatística, é nesse nível. É. Porque é o Jogo Olímpico. É outra coisa. Mas eu quero ganhar até o bingo. Se tiver o cara do Camarões e tiver eu representando o Brasil, eu quero ganhar no bingo do cara do Camarões. Lógico. 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 Mas, porra, tudo tem dois lados. Tem o nosso lado, que a gente tá puto, tá triste, a gente não queria nunca perder. E tem o lado deles que é histórico pra eles, porra. Assim como a Arábia Saudita decretou feriado por vencer a Argentina. Isso aí foi uma festa antes do título foda, cara. Enfim. É, cara. A Copa do Mundo deles tá feita, porra. É igual a Copa do Camarões, porra. Fiz uma Copa justa. Terminou com quatro pontos. Venceu o Brasil histórico, porra. Ó, Arão, botei o link aí pra tu botar na tela do juiz pedindo desculpa do Aboubacar. Isso aí merece ser mostrado. Isso aí é a imagem da semana. Essa vai ser a capa do... É a imagem da semana. Isso aí é a imagem da Copa, tá? Porque isso tá sensacional. Candidato, a imagem da Copa. Os espectadores que a gente tá vendo vão ver uma mudança aí no Discord, porque eu estou pegando aqui a imagem aqui, então eu vou... Ah, tá. Pô, mas essa imagem tá... Porra, cara. Essa imagem... Pega o link, irmão. Pega o link e tá em vídeo. Pera aí, gente. Eu tô aqui vendo aqui essa imagem que tá... Tá imagem de centavos. Mas beleza, vai essa. Deixa eu ver aqui. A imagem pode ser de centavos, mas o que ela representa é de milhões, porra. Você que deixou financiar essa merda. Não sei o que você tá reclamando, Leonardo. Você que financia essa merda. Deixa eu aqui buscar aqui a imagem. Vou lançar aqui a imagem. Vou jogar aqui no modo estúdio pra não ter uma transição e a gente conseguir fechar de maneira bonitinha, mostrar pra vocês de forma organizada essa bela imagem. Inclusive, cara, eu tô muito... Rogerinho Dengar, cara. Eu tô muito Rogerinho Dengar. Tá demais. Isso tá demais, cara. Isso tá demais. Só que você tá literalmente bipolar. Que você... Entra o Rogerinho, reclama. Daqui a pouco você vem, normal. Morde a sobra, cara. É parece que tem um boner. Apresentando ali. Daqui a pouco volta o Rogerinho. Aqui. Esta imagem. O problema é que o Boboacá tá tremido, cara, nessa imagem. Tá bizarro, mas enfim. Relaxe, relaxe. Tá bom. Essa vai ser a nossa imagem aí da... Da imagem da semana. Não, imagem do dia. Eu sempre confundo imagem da semana com imagem do dia. Não, mas da semana mesmo. Da fase de grupos. Muito na qualidade. Tá certo. E aí a gente chega mais ao... Mais um final de Copacast. E aí pra você que viu a live, muito obrigado pra quem ficou. A gente teve um público aí, se eu não me engano, de sete espectadores. A gente tá crescendo. É legal porque a gente sempre mantém uma regularidade agora grande, alta. Geralmente a gente tinha uma regularidade aí de três espectadores por live. Cada vez maior. Isso mostra que a gente tá legal. Só que em uma interação aqui com o chat aqui. O Renan que não pôde participar falando mais meia hora de live, história hemorróida do Aran. Eu tô torcendo pela Coreia eliminar o Brasil pra ver o Aran em live. O Monarque também fala que tudo tem dois lados. Olha aí, João. Toma. Aprende. Aprende. Aprende com a... Toma, me comparar com o Monarque, falta de respeito. Na verdade, o primeiro episódio... A primeiro episódio, o João manda um... Deixa lá um recado bonito pro Monarque. No final do primeiro episódio lá do Na Cara do Gol. Que tá em podcast. Ele deixa um recado muito bacana pro Monarque. Então, é um absurdo, Renan, o que você tá falando. Temos os nossos episódios no Spotify, se você não gosta de olhar pra nossa cara. Temos também o nosso canal no YouTube, que eu já subi os dois vídeos mais recentes agora. Vou subir esses aqui agora. Vou deixar nos cortes. Na parte que a gente fez a análise toda. E depois as previsões dos jogos. E... É claro, temos o nosso TikTok. Eu hoje acho que eu não vou conseguir postar nada. Vou ver se eu consigo pegar algum corte de... De algum de nós três cometendo crimes aqui. E a gente vai postar lá. Tá bom, só acho pra achar meu crime, irmão. Meu crime foi amar demais. É, tá bom. E eu vou passar agora pro João fazer as considerações finais dele. Gente. Doer dói. Doer dói, ó. Perder dói. Perderam o que é bom. Doer dói, porra. Doer dói. Chegamos a oito espectadores, só pra dizer. Estamos a oito espectadores agora. Boa, boa. Enfim. É perdedor. Ninguém quer perder. Se pudesse ganhar a Copa do Mundo com 100% de aproveitamento. Se ele levar a gol, a gente ganhava. A gente queria. Mas... Isso faz parte, sabe? Dos males o menor. Serviu pra... Tirar algumas conclusões. E é uma derrota que, na minha opinião, não muda nada. Pra mim, não muda nada. Sabe? O Brasil continua favorito. Eu continuo na expectativa do Hexa. E vai tomar no cu, Aran. É isso. É isso. Tava te devendo isso. Tava segurando a live inteira. Agora, no finalzinho, soltei. Não foge, malandro. Não foge. E já passou pra mão desse outro babaca aí? Vai, Léo. Fala aí. As considerações finais. Valeu pra todo mundo que acompanhou até o final. Aguentar o Aran falando merda do Brasil é difícil mesmo. Não foge, Leonardo Lima. Vai na merda. Porra. Mas é isso, cara. Tô com o João. Acho que o jogo tirou mais coisa positiva do que negativa no final. Jogo importante. Primeira parte foi. Faltam quatro. Vamos trazer essa medalha, né? Em cima de Portugal pra ser mais gostosinho. Vai. Olinho em cima de Portugal. Eliminando a Argentina da semifinal. Eliminando o colonizador. Eliminando o papai. Eliminando o papai. Eliminando o papai. Esquece. Esquece. Enfim. Se isso acontecer, o que eu vou tomar de Danone, o Aloysio Schlapp vai ficar contente por mim. Eu vou orgulhoso. Irmão, eu vou emendar já com Natal, Ano Novo. Ih, Páscoa. É isso. Depender assim, João, não chega em 2023, gente. Enfim. Agradecer a participação. Corre esse risco. Corre esse risco. Agradecer a participação do Leonardo, do João, que puderam comparecer. Que puderam fazer da minha vida um estresse hoje. Que puderam soltar a veia da minha testa hoje, mais uma vez. É... Segundo você, a culpa foi do Tite. A gente chegou... A gente... Chegamos... Pô, a galera chega no final, gente. Agora a gente tá com novos espectadores. É... É isso que eu falei, gente. Não tem problema. Chegou agora a revê desde o início, pô. Revê desde o início, exatamente. Tem o Spotify. Tem o YouTube. Temos TikTok. Temos Instagram. Temos Twitter. O Twitter tá lá e ninguém aparece no Twitter. Tem que comentar aí. O Alain falou que se fizer... Pra quem chegou agora, o Alain falou que se o Brasil ganhar mais de três gols de experiência contra a Coreia, ele vai fazer dancinha do TikTok. Verdade. Ter o cu. Ter o cu que eu vou fazer. Bom, já tá prometido. Não tem volta. Ter o cu. Ter o cu. Tá prometido. Eu tô falando mais palavrão do que eu deveria hoje. Enfim. Enfim. E... Agradecer isso aí. A gente se vê amanhã, que a gente vai falar sobre as oitavas, né? Começamos as oitavas. Estamos chegando... Vamos montar também a seleção dos destaques da primeira fase, né? Dos destaques da terceira rodada e depois da primeira fase. Da terceira rodada. Da terceira rodada. E eu queria aproveitar, mas eu não vou conseguir fazer, porque eram as apostas de todo mundo primeiro da primeira fase, de quem passou da chave. Eu tenho as apostas do Léo, tenho as apostas do João, do Caio, do... A gente tem a máquina. Do Paulo Arthur Correia, de todo mundo. Eu vou pegar e depois eu vou montar um Excel e vou mostrar quem foi o gênio e quem... Faz um post. Faz um post. Faz um post. Faz um post. É isso. É maneiro. Eu vou fazer um postzinho. Enfim. É isso, gente. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado a quem ficou. A live está encerrada. Manda joinha e manda tchau, tchau, gente. Vamos ao Exa. Vamos nessa. O Exa vai ser nosso. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Acabou o programa. Acabou. 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 Acabou.